Pessoal, começou a semana do cinema aqui no Brasil, olha só que fantásticos ingressos para todos os filmes. Nas redes que participam, custam R$ 12,00. Olha que massa você poder prestigiar o cinema nacional. É tão caro você conseguir alugar uma sala de cinema que muitas vezes só os filmes gringos conseguem. Promoção vale para todas as redes da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas, como o Cinemar e o Cinépolis. Além do desconto nos ingressos, os combos, aí gostamos, o combo de pipoca e refrigerante estão com valores promocionais, porque tem que deixar o preço em um carro, né, para comprar pipoca no cinema. Programação é variada, tem terror, tem comédia, tem romance, drama. O objetivo é incentivar a ida aos cinemas. Na última edição, em fevereiro, a participação do público cresceu 180%. Recadinho, então, a semana do cinema vai até o dia 4 de outubro para você poder aproveitar ingressos a R$ 12,00. E aí